Imaginem que tenho aqui um quadrado. Eu vou usar uma peça de tatame. Vamos ver? Imaginem que é um metro por metro. E o que eu quero é isto. Eu vou dizer Go. Vão à frente. Regressam. Vão ao meu diagonal. Regressam. Vão ao lado. Regressam. E agora vamos aplicar estes conceitos todos da centro de massa. Como é que tem que dar o nosso umbigo? Lá em cima ou lá em baixo? Tem que ir lá abaixo, que é um pouco no lado de direção. Ou seja, eu vou à frente Muito rápido. Se eu não tinha um umbigo Não consigo. Vai lá abaixo. Pum. Vai lá abaixo. Pum. Vai lá abaixo. Pum. Entenderam? Estou a combater. Só que estou a fazer corrida. Estou sempre de frente. 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 Entenderam? Baixo o umbigo quando vai para a direção. Tá?